Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando aqui para finalizar mais uma série, desta vez é a do Castro of Illusion para o Mega Drive e estamos a caminho aqui para enfrentar a bruxa malvada, a sequestradora da Mine, que é o último chefe do jogo aqui. A dica aqui pessoal é ficar sempre nessas plataformas superiores aqui, nessas duas, tá? Por quê? Assim que os fantasmas saírem do corpo da bruxa, o tempo é bem curto para conseguir chegar na cabeça dela. Então, se não ficar aqui em cima, não consegue atingir a bruxa, tá? E outra dica também é pegar um pouco a manha do tempo que esses fantasmas ficam circulando no corpo dela. Assim você consegue se adiantar um pouquinho, isso já ajuda bastante, já que o tempo é curto. E aí E aí Bem, e aí, foi finalizado já então. A bruxa malvada já era. A Minnie reencontra o Mickey. E agora eu vou deixar vocês curtirem o final. E agora eu vou deixar vocês curtirem. E agora eu vou deixar vocês curtirem. E aí 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 E aí